O macaco dourado de nariz arrebitado é uma espécie endêmica da China, encontrada em florestas montanhosas temperadas do centro e sudoeste do país. Esta espécie é adaptada às condições frias e sua dieta é principalmente herbívora, com líquidos como fonte principal de alimento. Eles são diurnos, passando a maior parte do tempo nas copas das árvores. Os machos adultos têm pelos dourados muito longos nas costas e na área do rabo, crista marrom e caninos grandes. Com uma organização social complexa, eles vivem em grupos, mas os machos adultos dormem sozinhos ou ficam vigiando contra predadores, e as fêmeas tendem a socializar mais, incluindo fêmeas adultas com filhotes e com outras fêmeas, enquanto os machos líderes do grupo permanecem longe dos outros machos adultos, às vezes resultando em confrontos entre eles. E o infanticídio por machos é devido à confusão sobre a paternidade. Mas o sono em grupo é importante para a termorregulação e a defesa contra predadores, existindo três subespécies com uma população estimadas entre 8 mil a 15 mil indivíduos, porém estão ameaçados pela perda de seu habitat. E aí